Volta de uma hora da manhã. As vítimas dormiam nesta casa quando dois bandidos invadiram o imóvel e dispararam vários tiros. As informações femininas não contam que elementos chegaram pelos surdos da casa, estariam possivelmente de carro, adentraram e afetaram os disparos. Ronieri Pereira Santana, de 17 anos, foi atingido na cabeça e morreu no local. O primo dele, Gilberto Batista Pereira, de 25, que também foi baleado, chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas faleceu no Hospital Geral Cléristo Andrade. Na casa, alguns familiares dos jovens entraram em desespero. Os outros moradores do local disseram que dormiam quando tudo aconteceu. Denilson de Jesus Cruz era amigo das vítimas. O jovem admitiu que ele e Ronieri eram usuários de drogas. Na hora do crime, Denilson estava escondido na laje da casa das vítimas, porque cerca de duas horas antes, os mesmos bandidos também teriam invadido a casa dele. Eu invadiu duas pessoas lá em casa também, eu invadiu um lá em casa, vão me pegar, duas pessoas. Que horas foi isso? Onde eu cheguei? Umas 11 horas. Eu estava dormindo também, só vi o baque na porta, eu acordei doido, quando eu acordei, botei a cara na janela assim, aí duas pessoas no hotel, cada um com a pistola na mão, peguei, abri a porta do fundo e ganhei fuga. A polícia ainda não tem pistas dos assassinos.